E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com Grim Fandango. Diretamente de onde paramos. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Tá, primeiramente vamos vir aqui em cima, que aí eu já aproveito e pego o que eu vou precisar aqui. Vamos subir de novo lá pra cima. E temos ainda algumas coisinhas a fazer aqui. Perfeito. Então vamos primeiramente vir aqui em cima. E vamos voltar no Café Calaveira. Ou Calaveira Café, como quiser chamar. Tá aqui em cima. Vamos fazer uso do nosso item que infelizmente conseguimos, que é esse cartão Lengua, que conseguimos da Lula. Tem na figura de uma língua e está escrito. Número 22, Lengua. Olá. Ei, este é um cartão do meu novo sistema de guardar casacos. Você se interessa? Cria meu casaco, por favor. Sem dúvida. É tão emocionante. Está bem, está bem. Espere um pouco. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois. Lengua, Lengua, Lengua. Ah, aqui está. Oh, droga. O que foi? Pode me matar. Lupe, o que foi? Isso não pode ser seu. É sim, obrigado. O que você está fazendo com o casaquinho de mulher? Tem alguma câmera escondida aí atrás? Ah, não. Ela deve ter escondido em algum outro lugar. Eu, amanhã eu conto. Com certeza. Amanhã eu conto. Vamos dar uma olhada aqui. Saco de Lola. Pobre Lola. Se eu estivesse com sua câmera ou com aquele filme, eu poderia pegar Nick. Tem um pedaço de papel em um dos bolsos. No papel está escrito. Número 36, a âncora enferrujada. O que isso quer dizer? Hum. Bom, vamos perguntar para a Lupe. Vamos ver se ela sabe alguma coisa. 36? Meu sistema nem tem esse número, Manny. E eu nem deixaria alguém guardar uma âncora velha enferrujada aqui. Hum. Tudo bem, então. Então quer dizer que não tem isso aqui. Uma pena. Boa noite, Lupe. Oi, Manny. Lola deixou um recado para você. Lola? Sim. Vamos ver. Onde está? Onde, 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 onde? Oh, aqui. Não. Espere. Droga. Estou com um novo sistema de mensagens. Espere até eu. Aqui. Não, não. Espere. Ah, fique quieto. Aqui está. Espere aí. Está vazio. Tinha alguma coisa dentro. Parecia uma chave. Uma chave? Sim, mas será que alguém entrou aqui e roubou a chave enquanto eu arrumava os casacos? Quem faria isso? Atrapalharam todo o meu sistema. Eita. Ela ficou pistola da vida. Acho que Lupe andou cheirando de novo. Será? Bom. Agora que já temos essa informação. Vamos descer. Eu disse vamos descer. E vamos vir para cá. Agora, ao invés de usarmos o elevador, vamos falar com ele. Acho que Membrio está precisando de umas boas férias nos trópicos. Que triste fim. Estes dois brotados e ninguém para reclamar os corpos. A morte é um triste fim para todos nós. Como vão os negócios? Em alta, infelizmente. A cada dia mais crimes e cada vez mais brotados como estes. Tem alguma coisa acontecendo em El Marro. E seus negros tentáculos estão finalmente chegando a Rubacava. Posso ajudar? Posso ajudar? Claro. Segure bem essa folha aqui. Manny? Não posso fazer isso. Eu sei. Só estava testando. Exatamente o que você está procurando? Estou procurando um tesouro que parte de mim não quer encontrar. Pois quando eu descobrir o triste dobrão que me dirá quem é esta pobre alma, minha recompensa não será riqueza, mas a chance de dar um telefonema e partir o coração de alguém. Naturalmente, com este equipamento, a busca poderia levar algum tempo. Interessante. Como você consegue trabalhar? Sem ficar irritado, você quer dizer? O segredo da minha felicidade, Manuel, é que tenho o coração de um garoto de 12 anos. Ele está guardado em um vaso. Quer ver? Não. Bela piada. Desculpe, piada de legistas. Ah, se eu fosse legista, faria a mesma piada. Às vezes você pensa se seu trabalho está afetando o membrinho. Bem, botânica forense é um trabalho difícil, Manny. Mas você já passou algum tempo aqui com o florista? Em vida, tornaram-se floristas porque gostavam de flores, mas aqui, as flores são o símbolo da dor. Da morte dentro da morte. O conflito de sentimentos vai aumentando e eles acabam ficando loucos. Obrigado pela dica. Acho que vou começar a mandar buquês de balões de agora em diante. Membrio, por que você continua na cidade? Por que não vai para o Nuno Submundo? Manny, a gente só consegue procurar algo durante tantos anos, enquanto não deixa de acreditar em tudo. Você não acredita no Nuno Submundo? Por que você acha que estamos todos aqui em Rubacava? Porque temos de pagar nosso tempo, ou não podemos pagar passagem, ou... Manny, nós desistimos, todos nós. Quando você ficar aqui o tempo suficiente, também desistirá. Bem, não quero aborrecê-lo mais. É sempre bom receber visitas. Bom, então já sabemos o que ele procura. Quem tem de cavar canteiros de flores é Membrio, não eu. Então, que tal darmos uma ajudinha a ele? Se por acaso... Anselmo Naranja, guarda-varinha, terceira classe. Você tem certeza de que está olhando bem? Ouça, Manuel. Esses velhos olhos estão cansados. Estou fazendo o que posso, mas qualquer varredor em fim de carreira tem um equipamento mais sofisticado do que este. Hum... Então, então se eu te der uma ajudinha. Na próxima praia que eu for, vou ver se acham um relógio. Um detector de metais ajudaria? Hum... Serviço profissional. Você nunca sabe o que vai descobrir. Um anel gravado ou uma fivela com o nome de alguém. Quem nos hariam na fivela com seu... Então... É, parece que não tem nada nesse corpo. Opa! Ah, o quê? Velasco, estou com um de seus rapazes aqui no necrotério. Um marujo chamado... Naranja. O quê? Como? Brotou? Mas... Ah, esta cidade está ficando um inferno. Um marujo não pode ter dois dias de folga sem ter que se preocupar. Sim, sim, vou de manhã. O dia inteiro, Manny, convivo com a tristeza. Encontro vestígios, monto histórias. Mas nenhuma delas tem final feliz. Todas acabam aqui. E a moral de todas é sempre a mesma. Podemos ter anos, podemos ter horas. Mas cedo ou tarde, acabamos virando flores. Sabe o que que é pior? Esse ser. Essa criatura. Esse ser vivo que agora está morto e brotou. Ele nunca será identificado. Porque agora... O legista acha que ele é o Naranja. Quando o Naranja já der às caras... O que será que vai acontecer? Bom... Espero não estar aqui para descobrir isso. Bem... Avancemos. Temos coisas a fazer. Primeiro quero vir aqui atrás. Quero discutir alguns assuntos importantes. Vem cá. Ah, que eu estou num loop infinito. Aí. Tá, vamos voltar ali. E falar com o tatuador. E o Manny está flicando ali como sempre. Sabe o que eu acho legal de fazer? Isso aqui. Ver o original, ver o masterizado. Acho muito legal isso. Claro. Claro, lógico. Compreendo. Eu preciso de uma ajudinha com... Isso aqui. No papel está escrito. Número 36. A âncora enferrujada. O que isso quer dizer? Acho que isso não vai iluminar as coisas. Com certeza. Acho que isso não vai iluminar as coisas. Uh, espere um pouco. Isto significa alguma coisa para você? Quer dizer, além da canção, do poema, do bar e da estátua com esse nome? Claro. É um dos meus desenhos mais famosos. Bem, eu vou lhe mostrar. Vamos ver. Número 30... 36, aqui. Ê, o que é isso? O que é? Minha amiga Lola deixou aqui para mim. Oh, sim. Lola esteve aqui. Um doce. Comou na filha para mim. Diga que papai Toto mandou um alô. Ah, certo. Uhum. É... Eu posso até te falar. Agora, se ela vai receber a mensagem, aí... Eu não faço ideia. Bom. Prossigamos. Com o jogo dando suas travadas, mas... É isso aí. Quem não tem cão, caça com batata. Ou algo parecido. Muito bem. Vamos ver o que tem na imagem que ele nos deu. Parece que esses gatos estão quase cabeça a cabeça. Hum... Interessantes... Hum... Muito interessante. Acho que isso não vai iluminar as coisas. Acho que isso não vai iluminar... Amado Sans Proof, este majestoso felino foi recordista de velocidade e o favorito do público por muitos anos aqui em Rubacaba. Até ter sua carreira repentina e tragicamente interrompida na segunda semana da temporada, quando a aeronave Olivia 1, em sua viagem inaugural, caiu sobre a pista durante a corrida e explodiu. Muitos fãs inconformados declararam depois que, antes da queda do dirigível, Sans Proof liderava a prova. Hum... Interessante saber disso. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem aqui comigo, essa máquina. Eu e essa impressora de bilhetes, vamos ganhar uma nota. Muito bem. Se eu fizer isso aqui. É um bilhete de aposta para, vejamos, terça, semana, dois, corrida, seis. Vamos ver. Não tem ninguém aí. Olá. Oh, olá. Bilhete de aposta, por favor. O quê? Preciso do bilhete para a corrida em que você está interessado. Interessado o como? Interessado em ver o arquivo de fotos da chegada, ora. Aqui está. Ei, é diferente do nosso bilhete usual. É porque sobrou da última temporada. Está bem. Só um minuto. Prontinho. Ahá. O quê? Você foi um ganhador? Grande ganhador. Tira a foto. Pega outra foto. Obrigado, amigo. Fico feliz em ajudar. Ninguém viu nada. Vamos ver o que tinha nessa foto. É o último trabalho de Lola. Uma foto picante de Olivia e Nick se beijando. Perfeito. Agora que temos isso, vamos lá. Não tem ninguém aí. Tem alguém aí? Ouça. Já disse que não temos bonés hoje. O quê? Você precisa esperar até terça, que é o dia do boné do gato. Não estou interessado em bonés. Por mim, tudo bem. Qual é a sua aposta? Eu não jogo. Questão de conflito de interesses. Então, por que você me chamou aqui? Para um papo amigável. Está aqui a resposta para quem se perguntar. Ah, mas como é que eu vou saber? É só olhar a foto. Prestar atenção no que está na foto. Acho que esse sujeito estava querendo alguma coisa. Você não acha, Doug? Doug? Bem, ele deu a dica de que era na terça-feira. Mas é aquilo. Como eu já sabia a resposta, não precisava ter que ficar indo atrás. Como eu já disse, eu já joguei esse jogo aqui. Já sei algumas coisas. Oxelino? Ora, se não é Manny Calaveira. Veio ver como jogam os grandes, hein, Manny? Mas o que vejo? Jogam com gatinhos. Gatinhos, roletas, que diferença faz? Minha finada tia sempre dizia. Quando o gato mia, a roleta rodopia. O que eu nunca entendi muito bem. É aquilo. Tá, ele dá uma ajudinha ali, mas como eu já falei antes, eu já joguei esse jogo, já sei o final desse jogo. E também eu não estou jogando 100% às cegas. Tem umas coisinhas ou outras que eu estou sabendo fazer. Eu estou jogando o jogo antes para poder saber a solução das coisas para não ficar muito enrolada para quem está assistindo. Sabe, você tem um belo lugar aqui. Seu clube também é bom, Manny. Não tanto quanto de minha namorada, claro. E como vão as corridas de gato, Max? Bem, um pouco fracas. Quase todos saíram da cidade. Fale-me a respeito. Mas tem outros negócios que ajudam a contornar as más fases. Olha, você tem que cortar a bebida do Glotis. Ele tem um problema. Enquanto tiver crédito, ele não tem problemas. Crédito? Como o Glotis conseguiu crédito? Ele tem participação no seu clube, não é? Na verdade, metade. Bem, ele deu à sociedade como garantia. Então, enquanto vocês estiverem no negócio, ele está no negócio. Faz sentido. Que tipo de negócios? Manny, digamos que nossos sócios de Elmaro apreciam nossa perspectiva de fora da cidade. Vou embora da cidade esta noite. Ótimo, Manuel. Ninguém precisa de férias mais do que você. Saia da cidade. Esqueça essa match. Vem buscar o dinheiro de Charlie. É sério. Ele disse que você está com bastante. Ah, tenho bastante, mas não dele. Gostei do novo dirigível. É, resolvi não me abater com o que aconteceu a Olivia 1. Imagine, você quer impressionar sua namorada construindo uma bela nave para ela e o que acontece? Ela cai, explode e queima em sua própria pista. E ainda mata o gato de que ela mais gostava. Não é bem o que cativa o coração das meninas. Posso lhe garantir. Você disse sua namorada? Ei, Manny, não finge que não ouviu as fofocas. Já não é mais segredo. Olivia e eu estamos oficialmente juntos. Seu novo garçom é bem decidido, mesmo para um tipo metido à besta. Oh, Manny, quando você rotula as pessoas dessa maneira, é como se as colocasse numa caixa e nunca as deixasse sair. Todos nós estamos em caixas, Max. Dois metros abaixo do chão. Você está falando como o legista da cidade, Manny? Pare com isso. Mas acabei de ver Olivia e Nick se beijando. Manny, todos se beijam aqui. Somos uma grande família, sabia? Não, eu quis dizer beijando, Max. Manny, Olivia e eu nos amamos. Nick virá água meu conselheiro fiel há anos? Você nem deveria brincar assim sobre o caráter dele. Isso pode me deixar muito bravo. Não estou brincando. Chega, calaveira. Falo sério. Agora, vamos falar sobre algo com o que concordemos. Bem, vou deixar que você continue olhando pela janela. Meus gatos nunca me cansam. E se eu mostrar essa foto? É o último trabalho de Lola. Uma foto picante de Olivia e Nick se beijando. Rapaz, isso ainda vai dar bem, gringa. Pensando bem, é melhor eu ir. Vamos deixar isso quieto, melhor. Vamos lá. Meu bebê está precisando de turbina. O Max não precisa saber disso. Mas... O Nick sim. É o último trabalho de Lola. Na foto picante de Olivia e Nick se beijando. Olha o que eu achei na barraca de fotos das chegadas. Parece que a gatinha dengosa e o gatão malvado estão cabeça a cabeça. O que você quer? Quero lhe contar uma história triste sobre um jovem preso injustamente só por dizer o que pensava. É hora de agitar a colmeia! Acho que acertamos nosso negócio. Quase. O que? Isso foi pela garota da foto? Não. Só por ser você. Não tenho tempo de pegá-lo pelo que fez a Lola. Mas com certeza alguém terá. Você também não teve tempo para salvá-la. Mas não se sinta mal por isso, Manny. Ouvi dizer que salvar donzelas não é o seu forte. Tudo bem. Bom. Agora que já resolvemos esse problema. Vamos fazer o que precisamos aqui. Primeiramente, quero descer lá embaixo. Nós não vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar. E o Bogen vai se danar. E o Bogen vai se danar. Nós não vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar. E o Bogen vai se danar. E o Bogen vai se danar. Somos abelhas do mar. Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Manny, no ritmo, ok? Certo, do começo Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Somos abelhas do mar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Ninguém vai nos enganar Manny No ritmo, ok? Certo, do começo Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Somos abelhas do mar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Ninguém vai nos enganar Somos abelhas do mar Somos abelhas do mar Ninguém vai nos enganar Ninguém vai nos enganar Marbelha sim Marbelha sim Até o fim, até o fim, até o fim, marmelha sim, marmelha sim, até o fim, até o fim, não somos escravos, somos bravos, hoje somos abelhas assassinas, é isso aí, é isso aí, Manny, ah, ele vai querer que eu faça, tá, tá bom, vamos lá, nós não vamos trabalhar, marmelha sim, marmelha sim, até o fim, até o fim, marmelha sim, marmelha sim, até o fim, até o fim, não somos escravos, somos bravos, onde somos abelhas assassinas, é isso aí, não somos escravos, somos bravos, onde somos abelhas assassinas, é isso aí, é isso aí, Manny, Manny, calaveira, Manny, Manny, calaveira, sem pele nem cabeleira, sem pele nem cabeleira, Manny, Manny, calaveira, eu, 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 sem pele nem cabeleira, sem pele nem cabeleira, nós não vamos trabalhar, Nós não vamos trabalhar Pronto, consegui fazer Eu queria muito fazer isso Nós não vamos trabalhar Manny No ritmo, ok? Certo, do começo Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Nós não vamos trabalhar Nós não vamos trabalhar E o Bogen vai se danar E o Bogen vai se danar Bom, eu acho Que eu já mostrei tudo o que eu queria mostrar aqui Deixa eu ver o que mais falta Para eu mostrar aqui Brotou? O que está havendo com esta cidade? Oh, crime de cidade grande, Manny Estamos tendo cada dia mais Sei que você não gostaria que fosse assim Mas o emprego de naranja agora é seu Não, Belasco Não me sinto bem pegando este Você vai ficar com a vaga Porque eu não posso arranjar mais ninguém Em tão pouco tempo Bem, e aquelas ferramentas onde estão? São grandes demais para eu carregar Glórdice vai trazê-las na hora do embarque E o cartão? Posso ver? Um dos trabalhos mal feitos de Charles Ainda bem que seu novo capitão é hipermétrope Acho que você está pronto para partir, Manny Só falta uma coisa Onde está aquele seu pianista? Ele está dando na festinha de despedida Vou buscá-lo Diga-lhe para se abraçar O Limbo não pode partir sem ele Não fique sentado juntando cracas Certo Perfeito Agora já mostrei tudo Agora vamos fazer a última coisa que falta Que é isso daqui Vamos entrar aqui E agora é a nossa vez de dar a nossa festinha Glórdice Glórdice já deu uma festa de arromba Então É a vez de Manny Calaveira fazer a festinha dele Essa será a nossa festinha de despedida Com essas travadas lindas Eu não posso fazer nada Mas acontece Olha quem está aqui O que é? Mesdames e Messieurs Eu sabia que sua raiva não iria durar para sempre Ou ainda estou com raiva Mas nada me acalma mais do que vencer Senhoras e senhores Passam suas apostas Eu sabia que sua raiva não iria durar para sempre Ou ainda estou com raiva Mas nada me acalma mais do que vencer É, está tudo bem aí? Acho que ele nos perdoou Por favor Faça com que a sorte dele volte, ok? Ah, não se preocupe É, está tudo bem aí? Acho que ele nos perdoou Por favor Faça com que a sorte dele volte, ok? Deixa ver se aqui vai... Não, não tem mais nada Tem outras coisas aqui que eu posso interagir Mas nada de tão importante Bom Se o problema é a sorte Vamos dar um jeitinho na sorte dele Já que ele está se sentindo um pouco azarado Vamos fazer com que ele se sinta bem sortudo Isso é claro se eu subir aqui Pronto Assim facilita para mim Vamos vir aqui Vamos fazê-lo se sentir sortudo O número ganhante O 26 Noir Pérepas 26 Preto Mesdames e Messieurs Faites vos jeux, s'il vous plé Senhoras e senhores Façam suas apostas Mesdames e Messieurs Rien ne va plus Les jeux sont faits Senhoras e senhores Apostas Fechadas Apostas Encerradas 14 14 ganha 14 Número 14 Le ganha Acho que você quis dizer 2 Não foi? Não, monsieur Não, monsieur 14 ganha Acho que você cometeu um engano Lamento, senhor O número que ganhou é o 14 Mais sorte da próxima vez Chega Esse calavera está passando dos limites Diz Não gosto de batidas em casas noturnas Ter de fechá-las Mas alguém precisa dar uma lição de lei e ordem a Manuel Por aqui, aqui atrás Abra os camburões e comece a enchê-los E encontrem calavera Quero interrogá-lo pessoalmente Uma batida? E por quanto tempo vão fechar? Ah, sim Então é melhor cortar o crédito do grandão Põe o bêbado para fora e traga calavera aqui Para conversarmos sobre a dívida Ei, o que é isso? Você precisa me deixar entrar Eu sou um vip Um vip Isso quer dizer um velho inebriado pianista? Ah, man Eu cansei de ser pianista Eu sou mecânico Eu sei Por isso lhe arrumei um novo emprego Vamos pegar suas ferramentas Posso fazer o que quiser com o motor? Posso envenenar? Claro Mas você já vai estar bem ocupado fazendo flutuar Obrigado pelo emprego E por não fazer muitas perguntas Bem, depois do que aconteceu com o Nareche Entendo porque você quer sair daqui Espero não ter que sair outra vez para pescá-lo Fico embaixo da próxima vez Eu prometo Um ano depois Glottis sendo Glottis E Calaveira sendo Calaveira Capitão, Capitão Calaveira Porto Zapato Marujo Finalmente regamos É um belo porto, não? Sim, senhor Alguns fiscais da alfândega lá embaixo, senhor Querem revistar o navio Muito bem Não temos nada a esconder, não é? Não estamos ocultando nenhum cadáver Sim, senhor Amarrem bem, rapazes Como uma rocha desta vez Manuel Salvador Espero que esta mensagem urgente chegue a tempo Nosso homem em zapato disse que a senhorita Colomar jamais chegou ao porto Dizem que ela se atirou ao mar na pérola Não sei se você acredita nisso, mas seja como for, não pare em porto Zapato É uma armadilha Assassinos tentarão ir a bordo disfarçados de fiscais da alfândega Cuidado E viva a revolução Oh... Isso é bem sério Muito sério Bom, mas veremos isso no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E não se esqueçam de passar nos outros dias para assistir os vídeos dos outros membros da equipe Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Comentem embaixo o que vocês acharam E até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos